Lembro com muita saudade daquele bailinho A gente dançava bem agarradinho Onde a gente ia mesmo, era pra se abraçar Você com aquele cabelo, vestido rodado E aquelas anulaguas, com tantos babado Você se sentava, só pra me mostrar E tudo que a gente dançava, eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas E eu sempre querendo, teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza Que no fim do baile, a minha lampeta Aquele bruto bonito, ia me abraçar Quando a orquestra tocava, peça de puxo Orelhinha perto do palomar, me olhava sempre Orelhinha perto do corpete, querendo pular Eu estou no cheiroso, a Lancaster, você é a Chanel Eu era um menino, mas fazia o papel E um homem terrível, só pra lhe guardar E tudo que a gente dançava, eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas E eu sempre querendo, teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, a minha lampeta Que ele bruto bonito, ia me abraçar E ao chegar em tua casa, em frente ao portão Um beijo, um abraço, minha mão, tua mão Com medo que o velho pudesse acordar A viola já existia, mas não se falava Por muito dos conselhos, que tua mãe te dava E a que dizia, depois que casar E tudo que a gente dançava, eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas E eu sempre querendo, teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, a minha lampeta Que o homem bonito, ia me abraçar E tudo que a gente dançava, eram três, quatro cubas Eu era raposa, você era as uvas E eu sempre querendo, teu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, a minha lampeta Que ele bruto bonito, ia me abraçar Nesse corpo meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode é ver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos Nesse jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Nesse jeito de menina Nesse jeito de manjar Nesse jeito de manjar Nesse jeito de mal Que nada existe em você Que eu não amo Sou dançado sem você Bom amor, meu bem, mamá Bom amor, meu bem, mamá Neste corpo meio e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos Neste jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Neste jeito de menina Neste corpo de mulher Que nada existe você Que eu não amo Sou um derrame sem você Oh, amor, meu bem na paz 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 Oh, amor, meu bem na paz